Vencedora do prêmio Troféu Mulher Imprensa de 2016, Andréa Dippe atua como repórter especial na Agência Pública. A agência aposta no jornalismo independente e investigativo para a promoção dos direitos humanos no Brasil e no mundo. Tendo a internet como plataforma principal, a Pública investe em pautas próprias e em formatos inovadores para transmitir conteúdo, como é o caso da primeira reportagem em quadrinhos da Pública, intitulada Meninas em Jogo, de autoria de Andréa Dippe. A reportagem foi premiada no sétimo concurso Tim Lopes de Jornalismo Investigativo. Andréa possui outros cinco prêmios de jornalismo e também participou do livro Brasil Direitos Humanos, produzido pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em 2008. E aí 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 E aí